Oi, meu nome é Gabriele. E o meu é Manoela. E a gente vai falar pra vocês dicas de viagem. Como o que você deve levar na mala, os acompanhantes, os gastos e muitas outras coisas. Já, assim, vamos dizer o pagamento. Você tem que levar um dinheiro não muito grande, mas também muito pequeno. Pois você talvez gaste um pouco mais lá com as coisas que você adora comprar. E não pode sair comprando tudo. Que vê pela frente. Porque muitas vezes a gente compra coisas que nem sabe o que é e nem precisa. E depois o dinheiro não sobra para o que a gente realmente precisa. Então tem que levar uma quantidade de dinheiro necessária, não com excessos. Já vamos dizer assim, você vai para um país diferente, tipo os Estados Unidos. E tem que saber falar. Eles falam uma outra língua. Então é meio difícil você ficar sempre tentando traduzir no Google. Porque não vai dar nem um pouco certo e você vai estragar totalmente sua viagem. Tem que cuidar com a alimentação. Porque tem muitas vezes que a gente come uma comida que está estragada, que a gente não conhece, é alérgico. E tem que saber bem, conhecer bem a cultura do país e as comidas. Para depois não ficar causando consequências à saúde. Na bagagem, você tem que cuidar. Porque às vezes tem pessoas que elas roubam ou pegam sem querer assim a sua bagagem. E também nunca aceitar a bagagem das pessoas, porque pode comprar drogas ou coisas que são impróprias. Bom, outra coisa. Não levar tanta roupa em excesso. Porque uma bagagem volumosa e pesada causa problemas na hora da viagem. E também tem que sempre deixar o espaço na mala para as coisas que você vai depois comprar. E muitas vezes a mala não dá para fechar de tantas coisas que tem ali dentro. Então tem que deixar o espaço para as roupas que você vai levar e as coisas que você vai trazer de volta para o lugar onde você mora. É isso. É isso. E obrigada, famosa amiga. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau.